Olá pessoal, tudo bem? Estamos há exatamente 150 dias da abertura oficial da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã que se Deus quiser vai acontecer de 24 de fevereiro até 1 de março aqui no Parque do Povo em Campina Grande se ele assim nos permitir. A grande questão é, será presencial? Será online? Nós estamos trabalhando para que o evento aconteça de forma presencial aqui em Campina Grande nesse retorno, pós esse período todo de crise sanitária que nós atravessamos. Então aí, anote na sua agenda de 24 de fevereiro até 1 de março de 2022, 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã acesse o nosso site conscienciacristã.org.br, faça sua inscrição e também participe dos nossos grupos de WhatsApp. Grande abraço, Deus abençoe!